Mass Effect Legendary Edition, já disponível na MiraGames, link na descrição. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal MarlonXGamer. E vamos dar continuidade a nossa série de segredos das missões de GTA V. Então não se esquece pessoal, já vai deixando seu like aí embaixo e se você acabou de chegar no canal, se inscreve. Ajuda a gente a chegar em 200 mil inscritos, vamos bater essa meta e bora lá pro vídeo. Vamos começar falando sobre a missão Stretch na área. Nessa missão, uma coisa bem interessante que acontece é que o Lamar vai dar dinheiro pro Franklin comprar a escopeta com o Lanterna que eles vão lá na Ammonation comprar se o Franklin tiver menos de 1.500 dólares no bolso. Como vocês podem ver aí pelo vídeo, o Franklin tinha só 78 dólares e o Lamar dá 1.422 dólares pra ele pra completar os 1.500 e assim poder comprar a escopeta. E a Lanterna. É uma solução bem inteligente que a Rockstar teve ali pra caso o jogador vá comprar esses itens sem ter dinheiro. Quando a gente chega naquele prédio onde acontece a emboscada, dá pra ver levando a câmera antes que os personagens cheguem lá, que o D, ele não tá lá ainda. O local tá totalmente vazio e o D só aparece quando a cutscene toca. Além disso, a gente pode ver também que não tem nenhum inimigo spawnando ali até terminar a cutscene. Só quando a cutscene termina é que os inimigos vão spawnar ali pelos corredores. Uma coisa engraçada é que essa porta azul aí, ela fica fechada como a gente tá vendo antes da cutscene e depois que a cutscene termina e começa o tiroteio, essa porta magicamente vai abrir pra aparecerem dois inimigos que não fazemos ideia de onde vem. Talvez eles venham do elevador, né? Parece ser um elevador isso aqui. Nessa parte, quando o Lamar é derrubado pela bomba, se você não matar o inimigo rapidamente, o Lamar vai acabar sendo morto como a gente tá vendo aí. Você tem apenas alguns segundos pra conseguir matar o inimigo antes que ele mate o Lamar. Como a gente sabe, nessa parte aí do armazém, começa a pegar fogo. E eu tentei evitar que esse botijão aí que faz tudo pegar fogo explodisse levando esse botijão lá pra fora do prédio. E olha só que engraçado, mesmo assim ele explode, mesmo estando lá fora e vai pegar fogo dentro do galpão ali desse armazém, mesmo com o botijão explodindo lá fora. Uma coisa engraçada que eu notei, levando a câmera ali pra baixo do mapa, é que tem esse objeto perdido ali, seja lá o que era pra ser isso aqui, tá perdido ali embaixo do armazém por algum motivo. A Rockstar deve ter esquecido isso ali. Como a gente pode perceber também, nessa parte da missão, começa a tocar um barulho de helicóptero, como vocês podem ouvir agora. Só que não tem nenhum helicóptero por perto ainda, ele só spawna quando o Franklin atravessa essa porta aí. Então o barulho do helicóptero já tá tocando lá fora, mesmo ele não tendo spawnado ainda. A gente pode ver que depois que você derruba o piloto do primeiro helicóptero, ele explode voando pra cima da rodovia, fora da visão do jogador. E o segundo helicóptero explode ali na rua, onde eles vão fugir. São coisas que você normalmente não vê quando joga essa missão. O canal Marlo X Gamer agora é parceiro oficial da Kuai. Assista a cortes do canal exclusivo baixando o aplicativo com o link aqui na descrição. E use o código que tá aparecendo aí na tela pra já começar ganhando dinheiro. Quanto mais você assiste, mais você ganha. Outra coisa engraçada é que o Stretch fica ali apontando a arma pra rua. Pro nada, na verdade. Como se estivesse esperando algum carro passar pra roubar, como acontece logo em seguida. E outra coisa bem bizarra que vocês nunca viram nessa missão é que aquele carro que eles usam pra fugir aparece magicamente na rua quando o Franklin chega perto desse muro aí. Se a gente colocar em câmera lenta, dá pra ver até o exato momento em que isso acontece. É claro que supostamente é pra parecer que o Lamar ou o Stretch mataram o motorista de algum carro passando na rua mas a gente não vê isso acontecendo. A gente não ouve nem algum tiro de bala, alguma coisa assim. Simplesmente aparece esse carro ali na rua magicamente. E olha só que engraçado também, enquanto eu gravava esse vídeo, aconteceu um bug porque eu usei um mod pra remover o nível de procurado e por algum motivo, mesmo sem nível de procurado, como vocês podem ver aí a polícia continuou perseguindo o carro até a casa do Franklin e o mais engraçado é que a missão não falha se isso acontece. Os policiais literalmente viram onde ele estacionou o carro e mesmo assim ele simplesmente toca a cutscene depois e a polícia finalmente esquece do Franklin, Lamar e Stretch. E esses são todos os segredos da missão Stretch na área mas essa próxima missão é muito legal. Tem muitos easter eggs muito interessantes que é a missão A Garotinha do Papai aquela onde o Michael vai lá salvar a Tracy no iate. Pra começar tem um easter egg aí onde o Michael e o Jimmy vão pegar as bicicletas. O cara da locadora de bicicletas tá usando uma camiseta com uma estampa do John Marston de Red Dead Redemption é um easter egg bem interessante que pode passar despercebido por muita gente aí. Uma coisa que eu tentei fazer nessa missão é levar o Jimmy pra longe pra ver o que acontecia. Como vocês podem ver, eu levei ele até o aeroporto soltei ele lá no aeroporto e a missão não falha não importa a distância que você leve o Jimmy ali usando mods a missão não vai falhar. O que acontece é que ele volta magicamente pra praia onde ele deveria estar quando você não tá olhando. Então o jogo coloca ele de volta na ciclovia onde ele deveria andar. Outra coisa que eu também tentei fazer nessa missão que eu acho que vocês já tentaram também é roubar um carro pra ver se dá pra completar a corrida de carro em vez de bicicleta. E o mais engraçado é que a missão falha se o Michael se distanciar da bicicleta ou seja, se você pegar um carro pra chegar lá antes do Jimmy você não vai conseguir. A missão vai falhar porque você se distanciou demais da bicicleta do Michael. Eu também levei a câmera lá no iate antes daquela cutscene que toca ali no pier pra ver como que tá esse iate antes da cutscene e como a gente tá vendo aí tá tudo vazio não tem nada spawnado a Tracy não tá ali os produtores do filme pornô também não estão eles só vão aparecer depois que a cutscene tocar lá no pier. E falando nessa cutscene que toca no pier tem uma coisa muito legal que muita gente não deve ter percebido sobre essa cutscene existem duas versões dessa cutscene sabia disso? Pois é essas duas versões vão tocar dependendo se o Michael ou o Jimmy venceu a corrida ou seja, pra contextualizar as coisas aqui a gente consegue ver uma sobreposição comparando as duas cenas e dá pra ver o exato momento em que as duas versões sincronizam e tocam iguais até o fim basicamente o que muda é só o começo de cada uma dessas versões os primeiros 10 a 15 segundos da cutscene são diferentes se o Michael vence a corrida ele vai falar que ele não vai mais comprar a TV pro Jimmy porque ele tinha quebrado a TV do Jimmy como a gente sabe e se o Jimmy vencer ele vai comentar que o Michael vai ter que comprar a TV que eles estavam apostando e agora eu desafio vocês a um jogo dos 7 erros quer dizer dois erros nessas versões diferentes da cutscene olha só que engraçado lá atrás a gente consegue ver que a bicicleta do Michael fica parada lá no fundo da cena mas só se o Jimmy vencer a corrida como vocês podem ver aí na comparação se o Michael vencer a corrida a bicicleta dele aparece do outro lado da cena e tem um barco veleiro que também aparece lá no fundo no oceano em apenas uma versão da cutscene e não na outra enquanto todo o resto é igual tem essas duas coisinhas diferentes a bicicleta do Michael que pode aparecer em posições diferentes e aquele veleiro lá atrás no oceano depois da cutscene como a gente sabe a Tracy e o grupo de cineastas pornô aparecem agora no iate levando a câmera até lá a gente consegue ver ele e olha só que engraçado dois dos inimigos que vão perseguir o Michael e a Tracy no jet ski aparecem no segundo andar do iate por algum motivo inclusive um deles fica duplicado como você tá vendo aí eu trouxe ele pra perto do outro ali personagem que é ele mesmo então tem duas versões dele na cena duas delas ficam guardadas ali no segundo andar do iate fora da visão do jogador eu também tentei levar os inimigos até o Michael lá no pier antes dele pular na água pra ver o que acontecia e olha só eles começam a atirar no Michael como você tá vendo aí mas se o Michael revidar dando algum tiro o Jimmy se assusta e a missão falha quer dizer dois inimigos atirando no Michael o Jimmy tá de boa não tem nenhum problema mas é só o Michael dar um tiro que pronto ele se assusta e a missão falha outra coisa que eu fiz aí que eu percebi nessa cutscene é que dá pra mover as poltronas e a mesa que a Tracy tá dançando ali em cima dela e isso vai fazer a cutscene seguinte bugar como a gente tá vendo aí e ela vai ficar dançando no ar apesar das poltronas voltarem pros seus devidos lugares como a gente pode ver aí e por fim eu tentei matar os caras do Jetski jogando eles pro alto que é uma coisa que eu adoro fazer nessa série matar os inimigos jogando ali pra cima pra ver o que acontece e aconteceu esse bug bizarro aí um deles morreu mas o outro deu essa bugada e saiu voando até a praia e depois ele volta pra trás do Michael quer dizer o jogo ficou bem confuso sobre o que ele deveria fazer com esse inimigo aí já que a gente colocou o jogo numa situação inusitada usando mods acontece todo tipo de loucura o jogo fica todo confuso e bom pessoal esse foi o vídeo trazendo mais uma série de missões aqui com os segredos das missões de GTA V a gente vai continuar nessa série pra não perder nenhum vídeo novo não esquece novamente se inscreve aí embaixo e ativa o sininho das notificações se você curtiu esse vídeo também deixa o seu like e compartilha com seus amigos por aí beleza é isso aí pessoal valeu por assistir e como sempre a gente se vê no próximo vídeo falou então até mais